Lista da Uninov, equação do primeiro grau, fundamentos de matemática. Vamos lá, questão 1, letra B. 5 vezes 1, menos x, menos 2x, mais 1, é igual a 3 menos 3, que multiplica 2, mais x. Primeiro, nós vamos fazer a distributiva, ó. Ex por ex, ex por ex, depois ex por ex, ex por ex. Vamos lá, 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x, mais com menos, menos, então, menos 5x. Menos 2x, mais 1, é igual a, menos 3 vezes 2, vai dar, menos 6. Menos 3 vezes x, vai ficar, menos 3x. Agora, quem tem x vai para o lado, quem não tem x vai para o outro, então vai ficar assim. Menos 5x, menos 2x, é igual a, vou jogar logo esse 3 aqui, ó, menos 3 para o outro lado, então vai ficar mais 3x. Agora, eu vou pegar aqui, não tem x, vai ficar menos 6, fica aí desse lado mesmo, já está aqui, então não troca o sinal, não troca o pedaço. Aí, eu vou pegar esse 5 daqui, né, vai vir para o lado de cá com menos 5. E o 1, menos 1, que o 1 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Agora, eu vou responder aqui, ó. Vai ficar menos 5, menos 2x, vai ficar menos 7x, mais 3x. que é igual a, menos 6, que é igual a, menos 6, menos 5, menos 11, menos 1, menos 12. Então, vai ficar menos 12. Agora, é o seguinte, ó. Então, menos 7x, mais 7x, é igual a, menos 4x, porque sinais diferentes, subtraem, conservam o sinal do número maior. Isso aí é igual a, menos 12. Agora, esse menos 4 aqui, ó, está multiplicando x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar x, é igual a, menos 12, dividido por, menos 4. x, é igual a, 12 dividido por 4, é 3. Menos com menos, é mais, então vai ficar igual a 3. E essa, é a resposta. Ah, como é bom estudar matemática.